E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje um vídeo muito top É onde você vai ter que baixar esse aplicativo Waf aqui pra você conseguir dólares pra comprar seus pokecons, galera É impressionante e funciona, eu vou mostrar aqui pra vocês que é o melhor aplicativo que tem pra ganhar dinheiro Vamos lá, vamos aqui na Play Store aqui, ó Vocês vão digitar aqui pra vocês pra ficarem mais fáceis Deixa eu apagar aqui pra vocês verem como é que faz a busca, ó Waf, tá vendo ali, ó É esse primeiro aqui azul aqui, ó Eu tenho até que atualizar o meu, não sabia que tinha atualização, entendeu É só ali no lugar de atualizar, vocês colocaram, instalar e abrir Beleza, de boa Vamos aqui no meu aqui que já tem aqui E eu não tenho que atualizar ali, senão eu vou perder tempo pra explicar pra vocês, entendeu Deixa ele abrir aqui Vamos ver aqui Abriu, ó galera, show Repara que lá em cima eu tenho 28 dólares e 89 centavos, tá galera E ali, você que tá abrindo a primeira vez esse aplicativo vai tá ali o ícone do Facebook Então você tem que logar com o Facebook Você vai logar com o Facebook Aí na tela vai abrir uma caixinha Você apertou, logou com o Facebook e não faz mais nada Espera abrir uma caixinha que é pra você inserir um código de referência Entendeu? É... Deixa eu voltar aqui Deixa eu colocar aqui no... Meu código aqui, ó Tá vendo aí, ó Tubarão Keller Código de convite É... CV 39 023 Você tem que pegar e colocar o seu código ali, galera Entendeu? Pra você... Poder ganhar 30 centavos de dólares Se você não colocar código nenhum Você não vai ganhar nada Vai ficar zerado ali de dinheiro Entendeu? Você vai começar do zero Então coloca o meu código E pode ter certeza, galera Que todo o dinheiro que eu ganhar aqui Através desse código aqui Vocês colocando aí Eu vou tá ganhando 0,30 centavos de dólares Eu vou tá transferindo em sorteios É... Melhorar o meu jogo Pra mostrar coisa nova pra vocês Várias coisas Eu vou tá usufruindo aqui Desse dinheiro que eu ganhar Em prol dos inscritos aí, entendeu? Pra gente poder sempre trazer um... Conteúdo maneiro pro canal, entendeu? Vai ser insano Vai ser top, entendeu? Aí é só colocar ali Agora deixa eu explicar pra vocês Como funciona o aplicativo Aí como vocês ganham Vocês tem que instalar Essas paradinhas aqui, ó Instale... Ó, quer ver se... Dá ele play aqui, ó Você instala o jogo ali Por dois minutos Utilizando através do app E você vai ganhar ali 0,2 centavos É pouco, é pouco, galera Mas de grão em grão Sabe como é que funciona, né? Você faz um montante maneiro E funciona, galera Funciona porque eu já resgatei Entendeu? A verdade é essa E... Quer ver? Pera aí Deixa eu pegar aqui, ó Forma de pagamento, ó Tem as formas de pagamento aqui, ó iTunes, Google Play Store Olha aí O Google, né? Cara E aqui embaixo O melhor de tudo É o PayPal Se você não quiser transferir pro jogo Você joga pra sua conta do PayPal Do PayPal você joga pro... Sa conta bancária, entendeu? A parada aqui funciona de verdade E tem outro método Que é o melhor Pra você Conseguir ganhar mais A cada... Uma pessoa Que entra no seu código Você ganha também 30 centavos de dólar Então você tem que pegar E divulgar insanamente No Facebook Divulga no Twitter É... Conversa com um amigo Conversa com mãe, pai, tio, irmão Prima, avô Todo mundo, galera Pera aí pra todo mundo Botar o seu código Que você vai conseguir levantar Uma merraquinha Pra comprar o seu Pokécon, entendeu? Pokécon não, porra Pokécones Essa parada aí E isso serve pra todos os jogos, galera Não somente pra... Pokémon Go Entendeu? Serve pra Clash of Clans Clash Royale Unglish Shark World Entendeu? Vários, vários mesmo, galera É só vocês utilizarem Entendeu? Eu vou... Abrir aqui o... Código de novo aí, ó Vou deixar na tela também Pra vocês não se perderem Agora vamos aqui, ó Mundo Pokémon aqui Vocês estão vendo que o meu Tá zerado aqui, ó Mas olha isso, galera Vocês querem comprar As paradinhas de vocês aí, ó Quintos de ouro, pá Lá embaixo lá tem os valores Olha lá, ó Sem Pokécones Entendeu? 3,19, galera Muito barato Então dá pra vocês ir juntando Juntando, juntando, juntando Juntando E divulgando, entendeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado Valeu? Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui